Galinha morta isso aqui, hein, Armando? Olha, ponta de estoque é na GGM. Pequenos lotes, olha, estamos queimando abaixo do custo. Tem mármore aí também ou só granito? Tem mármore, tem granito, ponta de estoque, verdadeira galinha morta, conforme você falou, abaixo do custo. É pra aproveitar, porque é ponta de estoque, gente, com preço muito legal pra você, lotes fechadinhos. Ah, se você vai fazer uma reforma aí, né, uma pequena reforma, dá uma passada aqui. Mas só fazer uma reforma grande também, GGM Marlos e Granitos tem um estoque maravilhoso. Você tá vendo no seu vídeo com quanto agora? Olha, a maior variedade de São Paulo, em piso padronizado são 15 mil metros de estoque. Chapas pra peças submedidas são mais de 1.200 chapas no estoque, quer dizer, a maior variedade pra atender você. Agora, eles pegam uma reforma, uma casa, por exemplo, fazem inteirinha, tudo, piso, as pias, lavatórios. Olha, a marmoraria própria com peças submedidas, conforme vocês estão vendo, olha, de primeiríssima qualidade o acabamento. Essa casa aí ficou show, né? Então, pode vir pra cá que eles vão fazer a sua obra assim, viu, com toda certeza. Aqui tem um mármore que é o crema marfil, que a gente adora, é super lindo, né? Banhol, na medida 45,7, apenas 145 reais no metro quadrado e pagamento em 5 vezes sem juros. Olha só, não é o preço à vista, não. Esse pagamento em 5 vezes sem juros pra você. É preço de 1 metro quadrado. Um granito. Esse granito tá super barato, bem clarinho, branco cristal, na medida 40 por 40, apenas 46 reais no metro quadrado em 5 vezes. Olha aí, gente, agora tem aqui, ó, o branco, o mármore, isso aqui é um mármore, é um espírito santo, super conhecido, na medida 30 por 30. Ele baixou aí o preço. Tá por 19,90 o metro quadrado, também em 5 vezes. E o que não está sendo anunciado, tem 10% de desconto pra pagamento em 5 vezes. Olha aí, esse mármore tá 22,90, agora 19,90. Corre pra cá, GGM, Granitos e Mármores, tem tudo pra você na rua. Avenida Pedro Bueno, 817 no Parque de Abacuara, atrás do aeroporto de Congonhas. Telefone 5031 5721. Vem pra GGM.